Bolsas de estudo no exterior para inovação e turismo. Um acordo de cooperação reúne os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, Turismo e o CNPq. Ricardo Carandina tem mais detalhes. Ricardo. Aline, este acordo vai atender estudantes de áreas como administração, economia, políticas públicas, gastronomia e engenharia. Quem está ao vivo com a gente no NBR Notícias é Italo Mendes, do Ministério do Turismo. Bem, o que é que prevê exatamente este acordo? Boa noite. Boa noite. Além de bolsas de estudos, o acordo prevê também editais de apoio à pesquisa, incentivo ao empreendedorismo, como apoio a startups, incubadoras, prevê divulgação de pesquisa científica, desenvolvendo novas tecnologias como aplicativos para mobiles e premiação de trabalhos científicos. Existe uma data já prevista para quando essas ações podem começar a ser implementadas? O próximo passo após a assinatura do acordo de cooperação é a elaboração de um plano de trabalho para a entrada em vigor a partir de 2015. E a partir disso, a disponibilização de editais para a comunidade científica, de bolsas de estudo e o apoio aos empresários do setor para o desenvolvimento de novas tecnologias. De que forma essas medidas, essas ações, elas ajudam a economia do turismo no Brasil? O nosso esforço é construir uma agenda de inovação e incentiva a pesquisa científica e tecnológica no setor de turismo. O turismo vem se transformando muito rapidamente, cada vez mais em todos os momentos da viagem, como o momento de sonhar, de planejar, de próprio comprar a viagem, o momento que o turista está no destino, ou o próprio depois que volta compartilhar suas experiências, vem sendo impactado pelo uso de novas tecnologias. O que o Ministério faz é antever, em parceria com o CNPq, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, esse impacto das novas tecnologias de fomentar o desenvolvimento de uma agenda comum para que a gente apoie o setor privado, os estudantes e a comunidade científica a avançar cada vez mais. É uma complementação, um esforço que o Ministério já começou com o envio de estudantes de turismo para ter uma experiência internacional estudando em outros países, como agora na Inglaterra e na Espanha. E agora a gente estende essa ação, promovendo a agenda também com professores e pesquisadores. Muito obrigado, Italo Mendes, do Ministério do Turismo. E esse programa, que envia estudantes do setor de turismo para outros países, como Inglaterra e Espanha, já concedeu 160 bolsas desde o ano passado. Aline. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo.